Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal que tem três objetivos específicos. O primeiro deles, e o mais óbvio, é ajudar você a alavancar sua carreira e crescer mais na sua profissão. O segundo é que você possa fazer isso encontrando mais significado no seu trabalho e se realizando mais profissionalmente. E o terceiro, que não podia deixar de faltar, é conseguir fazer isso tudo, mas mantendo um bom equilíbrio de vida, justamente entre o seu trabalho e a sua vida pessoal. Eu sou o Jeff Seriegati e há 20 anos eu trabalho como executivo e como empreendedor. Nesse caminho todo eu trabalhei em empresas gigantes, empresas pequenas, empresas familiares, multinacionais, empresas de vários setores diferentes. Comecei minha carreira lá atrás como estagiário numa empresa de aviação, antiga Varig, para quem se lembra. E minha última função, eu fui CEO para a América Latina da Esmola, uma multinacional sul-africana que tem mais de 80 mil funcionários espalhados pelo mundo. E desde o ano 2000, quando eu assumi minha primeira função de liderança, eu venho trabalhando consistentemente para ajudar, por causa de gente como você, a alavancar sua carreira, destravar problemas na carreira, progredir, encontrar mais realização, enfim, os temas que a gente vai tratar aqui nesse canal. Que, por sinal, são seis temas. Uma das coisas mais importantes que você precisa entender se você quiser crescer na carreira, é sobre você mesmo e a gente vai falar sobre autoconhecimento. Depois a gente vai falar sobre habilidades profissionais, aquelas que são críticas, para que você possa destacar e crescer dentro da organização que você trabalha. Agora, nem só de dentro da organização você vive. Existe uma série de habilidades para você aprender a gerir a sua carreira e criar oportunidades legais para você, fora da sua organização. Esse é o outro tópico. Se você for crescendo, obviamente em algum momento você vai ter que aprender a liderar. E aqui eu vou trazer uma série de dicas e coisas muito práticas, que vão ajudar você a desenvolver o seu estilo de liderança e realmente liderar a gente. Como eu falei no início, não fica de fora as coisas que vão ajudar você nesse caminho. E uma parte importante tem a ver com vídeos sobre equilíbrio de vida. Pois é. Não adianta nada você crescer se você se arrebentar. E como você vai ver, ter um bom equilíbrio de vida é fundamental para que você tenha uma ótima performance no trabalho também. Por fim, eu vou conversar sobre coisas relacionadas a finanças pessoais. Mas especificamente o que isso daí interage ou afeta a sua própria carreira. Ou seja, de um modo geral, são assuntos diferentes, mas todos interconectados com um propósito único de ajudar você a crescer na carreira. São vídeos práticos diretos sobre esses temas, são dicas. Tem algumas palestras que eu vou colocar aqui, que eu faço. Tem entrevistas com um bocado de gente interessante, que não está falando sobre assuntos que eu falei aqui, mas que também vão estar compartilhando suas próprias histórias de carreira. Às vezes é gente que está fazendo uma carreira que não tem nada a ver com a sua, mas que é um ser humano também, que passa pelas agruras, passa pelas dificuldades, passa pelos problemas. Quem sabe pode gerar uma série de insights para como você está gerenciando a sua própria carreira. Então, se você está interessado em alavancar a sua carreira e melhorar a sua realização profissional, eu vou te sugerir que você se inscreva aqui no canal. Se inscreve, ativa a notificação no sininho e fica pronto para receber toda semana uma série de conteúdos gratuitos que eu vou estar postando e indicação de alguns cursos que eu também dou, que podem ser do seu interesse. Eu tenho certeza que isso daí vai ser um grande impulsionador para a sua própria carreira. Eu sou o Jeff Scheregatti, te dou então as super boas vindas ao canal e espero te ver no próximo vídeo. Tá legal? Fica bem!